A paz, meus queridos, nós estamos na sétima semana da nossa campanha de oração por conquista de território. Estamos orando Josué 1, de 1 a 9. Vamos orar então? Senhor, eu piso a planta do meu pé no lugar que tem me prometido dar por herança. Estes são os limites da minha conquista. Declare os limites que Deus tem estabelecido na sua vida. Senhor, ninguém poderá me resistir todos os dias de minha vida. Assim como foste com Moisés e Josué, o Senhor será comigo. Não me deixará nem me desamparará. Serei forte e corajoso, porque o Senhor me fará herdar o território que me tem prometido. Serei forte e muito corajoso e terei cuidado de fazer segundo a instrução dada pelo Senhor, através da sua palavra e seu espírito. Não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda, para que possa ser bem sucedido por onde quer que andar. Não cessarei de falar da tua palavra. Antes meditarei nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o quanto nela está escrito. Então prosperarei e serei bem sucedido. O Senhor manda que eu seja forte e corajoso, que não tema nem me espante, porque o Senhor, meu Deus, é comigo por onde quer que eu andar. Aleluia! Amém! Agora eu quero concordar com você na sua conquista. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas semanas onde estivemos orando, nos apresentando diante do Senhor, com esse desafio, Senhor Deus, que recebemos do teu Espírito, para avançar na nossa conquista. Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós se propôs algo em nosso coração, movidos pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor ouça o clamor do seu povo e que o Senhor nos favoreça, nos dando a terra que o Senhor tem prometido por herança. E assim como o Senhor foi com Moisés e com Josué, que ninguém possa nos resistir todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, que sejamos firmes nessa conquista, que tenhamos coragem, assim como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso, que sejamos fortes e corajosos, e que possamos avançar, Senhor Deus, para conquistar. Nós cremos no Senhor, no seu favor e na sua vitória. Oramos também como igreja e te pedimos um espaço novo, Senhor Deus, maior, um novo templo, para que possamos te servir melhor, com mais estrutura, para que nós possamos expandir o seu reino aqui na terra. Senhor Deus, que o Senhor nos dê esta vitória, Senhor Deus. Nós clamamos e pedimos e esperamos pelo Senhor, porque a tua palavra diz, tantas quantas são as suas promessas, nós temos no Senhor o sim e o amém para a glória do Senhor por nosso intermédio. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E você que participou desta campanha conosco, venha encerrar conosco, dia 7 de novembro, sábado, às 10 horas da manhã, vamos nos encontrar na Igreja Batista Palavra Viva, Avenida Imperatriz Leopoldina, 1415. E nós vamos orar aqui em concordância, depois nós vamos sair em pontos importantes do nosso bairro e da nossa região, para declarar que aquele território tem o domínio do Senhor Deus e de Jesus Cristo. E vamos abençoá-los. E assim vamos declarar a vitória que o Senhor nos dá, que o Senhor nos tem dado. E eu espero contar com a sua presença. Venha de trajes bem confortáveis para que a gente possa caminhar. Que Deus te abençoe.